Oi, eu sou a Raquel. A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? Eles foram pra praia de novo, né gente? Eu sempre vou pra praia com a Marcela porque ela tem uma casa lá. E então confira tudo o que aconteceu lá. A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? A Marcela e o Pedro saíram de lua de mel, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti